O técnico Wanderreiro chegou, chegando aqui na sala de entrevistas e vai começar portando a coletiva do técnico Wanderreiro. Eu só queria agradecer a maneira como fui recebido por vocês, da imprensa, e o respeito e o carinho que tiveram comigo durante esse período todo, com uma passagem boa por aqui, com as novas amizades, puderam me conhecer melhor, e aconteceu uma coisa que eu tinha falado com o Gustavo Dubê há 3 meses ou 4 meses atrás que ele ia chegar lá na frente e me mandar embora, e ele me mandou embora no vestiário. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. O futebol é desta forma, a culpa vai ser sempre do técnico, e nesse momento eles entenderam que era melhor o Plano Esporte a minha saída, faz parte do jogo, mas ele sabe disso que eu vou falar aqui para vocês, ele sabe que eu falei para eles há 3 ou 4 meses atrás que o Gustavo ia chegar e me mandar embora. Agora pergunte para ele por quê, mas isso faz parte do jogo, vamos tocar a vida e a vida que segue, tomara que o Esporte consiga e vai sair, vai sair, não vai ir para a segunda divisão, vai sair dessa confusão e se manter na primeira divisão. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, tentei colaborar ao máximo com o Esporte, me dediquei ao máximo, 5 meses com 1 mês, uma ida só até minha casa, buscando, tomara que esse grupo aí consiga se encontrar, ganhar um espírito bom, ganhar um momento diferente. Para mim a saída, se ela é para ajudar, então que o Esporte possa colocar o Daniel ou outro treinador aí que possa realmente seguir a sua vida. que foi um prazer muito grande estar com vocês aí esses 5 meses e agora tocar minha vida e a vida que segue. muito obrigado, abraço a todos aí. Vai, portando a palavra do técnico. mudou-me, 14 meses ou 6 meses E aí